Música Fala galera, aqui é o Luiz E hoje também precisa mais um vídeo aqui no canal Hoje então, top 10 jogadores mais lentos do FIFA 16 Mais um top 10 aí que vocês gostam tanto Então a playlist do AfinCop vai estar aqui na descrição Onde você encontra todos os outros top 10 que já foram feitos Também não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a divulgação do vídeo E se inscrever se você não tá inscrito pra acompanhar os próximos Então é isso aí, vamos ver quem são os Marcha Lenta Em décimo lugar tá ele, Manolo Martínez, um espanhol que jogou no Gimnast Que na Liga de Lante, segunda liga aí da Espanha Ele vem com 30 de pace Malik Couturier do Stage de Lavalóis, que é a segunda liga francesa Ele tem também 30 de pace Mario Berrios do Union La Carinha Ele também tem 30 de pace e é um chileno Em sétimo lugar tá John Ashton Ele é um inglês, joga no Cointown Ele também tem 30 de pace Carlos Cardenas do Veracruz Ele é um americano que também tem 30 de pace Clint Hill, lá do QPR Agora sim um cara que tem 29 de pace Chris Sidwick É um inglês que joga lá pelo Burry Que é da terceira divisão da liga inglesa também Ele é o meio campo que tem 29 de pace Em terceiro lugar, Anthony Weber, 74 de overall É um overall bem alto, né? O segundo maior aqui desse top 10 28 de pace Ele joga pelo State Renmin E o overall mais alto aqui, Osvaldo Vizcarondo Ele tem 23 fucking de pace Tá em segundo lugar, a Cartinha Ouro E joga pelo Nantes Em primeiro lugar, ele, o cara mais lento Do FIFA 16 É o Jeremy Bratchett E joga lá pelo Arracio Pela Liga, e eu não conhecia esse time, vou ser sincero Ele tem 21 de pace Oh my god Então é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou, comente Que top 10 que vocês querem ver aqui no canal E se inscreva se não tava inscrito Pra receber os próximos Aquele like é muito bem-vindo E ajuda Porque você dá um trabalhinho Fazer esse tipo de vídeo E é isso aí, galera Tamo junto Redes sociais aqui na descrição Pra saber quando tem vídeo novo Ou começa uma stream Grande abraço do Luiz Playlist da série tá aqui na descrição também E até o próximo vídeo Técima colocação Tá ele Ibrahimovic Do PSG Com o overall 89 E 88 De long shot Na nova colocação Logo depois do Ibra Vem Arango Com 89 De long shot Com seu 76 De overall Lá do Tijuana Canoglu Vem na oitava posição Com seu 78 De overall E o 88